E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Asim Clube de NFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola, no mundo do futebol em geral E meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre Fred Guarim ter sido preso na Colômbia Além disso rapaziada, também vamos falar sobre Matheus Babino Fluminense Vou te falar em qual estágio está essa negociação Se tem chance dessa negociação ser concretizada até o fim dessa sexta-feira E também vamos falar sobre o que falou o Lucas Ribamar sobre o Vasco Se não me engano é a primeira vez que ele se pronuncia falando sobre a sua passagem pelo Vasco E ele falou ali algumas coisas que eu achei interessante trazerem vídeo aqui pra vocês Então deixe seu like aí embaixo, é muito importante o seu like Pra você motivar a continuar assistindo os vídeos todos os dias aqui no canal E se você ainda não comprou a camisa do Asim Clube de NFC, a camisa aqui do canal Irmão, acessa o primeiro link na descrição e compra no site da Joga10 A camisa está em edição limitada pra você que é inscrito do canal e que quer representar Mano, compra aí o primeiro link na descrição E agora sim, bora pras notícias Galera, o volante colombiano Fred Guarim do Milionários foi preso pela polícia de Medellín Após uma briga doméstica Segundo o jornal colombiano, El País Guarim foi conduzido pelos policiais em aparente estado de embriaguez Após a denúncia feita pelos familiares do jogador Que acusaram de ter agredido o próprio pai, entre outros parentes O Milionários ainda não se pronunciou sobre o caso Mas Guarim já vinha recebendo críticas da torcida e da imprensa colombiana Pelo aparente excesso de peso neste início do novo clube É bem parecido com o que acontecia no Vasco Rapaziada, o Guarim ali é acima do peso É um jogador que a gente sabe que sempre teve esses problemas familiares Ele sempre alecava problemas familiares no Vasco Dessa vez acabou que as coisas não terminaram também para o Guarim Eu vou tentar deixar aqui alguns trechos dessa briga aí do Fred Guarim com seus familiares Para vocês verem agora rapaziada Tem um jogador que scape? Demonte-se, irmão Ah, que já o leva para ti Já vem a paz Sim, irmão Oh sim, irmão E galera, o Fluminense segue em busca de reforços para Libertadores Os principais alvos continuam sendo os atacantes Matheus Babi do Botafogo e William Bigode do Palmeiras Ainda nesta semana, o Tricolor pode ter novidades em relação aos atletas De acordo com o UOL, o clube se reunirá com os empresários de Babi e o Serra Macaense Detentor de seus direitos econômicos A equipe das Laranjeiras tem como trunfo o fato de disputar a Libertadores Já que Babi não deseja disputar a Série B pelo Botafogo Além disso, o jogador teria a chance de continuar morando no Rio de Janeiro Então aí é um fator que pode atrair Matheus Babi para o Fluminense Para contratar o jogador que atualmente está emprestado ao Botafogo O Fluminense fez uma proposta de 1 milhão de euros Quase 7 milhões de reais Por 25% dos direitos econômicos de Babi O Atlético Paranaense fez uma proposta mais alta Mas quer 60% dos direitos E galera, o atacante Lucas Ribamar acabou se pronunciando pela primeira vez Falando sobre o Vasco Falando sobre sua passagem pelo Gigante da Colina E vamos ver aí agora o que disse Ribamar sobre o Vasco Abre aspas para Ribamar atacante do América Mineiro O Vasco é um clube gigante Tem muita tradição Sou muito grato ao clube e a Deus por ter jogado lá Mas como você disse Foi uma passagem muito intensa De muitas cobranças Fecha aspas para Ribamar É galera, o Ribamar acabou enaltecendo o Vasco Falando que o Vasco é um clube gigante Que o Vasco tem muita tradição Acabou até de certa forma mostrando muito respeito pelo Vasco Mas infelizmente a passagem dele dentro de campo realmente foi muito ruim Foi de muitas cobranças Foi uma passagem péssima Espero que ele não jogue mais pelo Vasco Mas pelo menos mostrou respeito pelo clube Diferente de outros jogadores aí Que não tem respeito nenhum Por nenhuma instituição do futebol brasileiro Então galera, essas são as principais notícias Hoje no Mundo da Bola No futebol em geral Vocês curtiram? Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho Eu vou ficando nessa por hoje Um grande abraço do Francisco É nóis e fui